Neste sábado pela manhã o Atlético continuou a preparação para enfrentar o Fluminense, partida que acontece segunda-feira às 8 horas da noite no Maracanã. Rogério Micali comandou uma atividade técnica. A equipe viaja domingo à noite para o Rio de Janeiro. É mais um jogo difícil agora fora de casa e a gente espera manter o mesmo padrão que foi contra o Flamengo para que a gente possa trazer uma vitória de lá, trazer pontos do Rio de Janeiro, de preferência uma vitória para dar continuidade nessa nossa evolução e o nosso objetivo que é se aproximar dos times de cima da tabela. O equatoriano Cazares também fala da partida. Na verdade a gente está se preparando, esperamos fazer um grande jogo, trazer uma vitória e começar a ganhar. Na verdade estamos precisando muito, Deus quiser que dê tudo certo e a gente vai trazer os três pontos. Tchau!